Música Na medida em que o mundo se desenvolve e a população cresce, as fábricas e indústrias aumentam a produção, mas a poluição avança na mesma velocidade e proporção. Essa fumaça preta é um péssimo sinal. São substâncias altamente tóxicas que se misturam ao ar que respiramos. Afetam o meio ambiente e a nossa saúde. Música Ainda bem que a natureza se renova. O meio ambiente por inteiro desta semana investiga o poder que as plantas podem exercer na vida das pessoas. As espécies purificadoras, por exemplo, fazem um bem que talvez você nem imagine. Música Você consegue respirar ar puro todos os dias? Essa não é uma pergunta muito fácil de responder não, viu? Principalmente para quem vive nas grandes cidades. Estamos cercados de poluição e por isso respirar um ar mais saudável, como deveria ser, é mais difícil do que muita gente imagina. Eu estou falando isso porque existem várias espécies de plantas que ajudam a purificar o ar que você respira. Bom, pelo menos dentro de casa. Quando a gente respira, a gente está respirando o oxigênio e a gente expira o gás carbônico. E o que a planta faz? Ela captura esse gás carbônico porque ela usa o gás carbônico no ciclo dela, né? É uma maneira dela poder transformar. Ela transforma esse gás carbônico em energia. Então, ela já faz essa purificação do ambiente naturalmente. Ela está retirando o gás carbônico, que é prejudicial para a nossa saúde. Priscila é bióloga, com mestrado em ecologia e doutora em botânica pela Universidade de Brasília. Ela explica que as plantas purificadoras cabem em qualquer lugar. Se você tem um escritório, você vai ter ali um carpete, você vai ter um sofá que pode ser de couro, pode ser de um tecido sintético. Você vai limpar esse escritório com produtos de limpeza e todos esses produtos vão evaporar e vão ficar ali no ar. Porque como o ambiente é fechado, ele não tem para onde ir. Então, se você tem essas plantas no ambiente, elas conseguem retirar esses produtos, que são voláteis do ar, para ir ajudar a purificar o ambiente. Acompanhamos Priscila até a Casa de Vegetação do Jardim Botânico de Brasília, onde ela trabalha como diretora de fitologia. Provavelmente, você já deve ter visto essa planta em algum lugar. Essa aqui é uma jiboia da família das aráceas. Priscila, me responde uma coisa. Que função uma planta dessa pode ter em uma casa, um apartamento, um escritório? Então, essa é daquelas plantas que eu tinha te falado, que tem essa função de tirar os compostos orgânicos voláteis do ar. Ela vai, com a respiração dela, ela vai tirar esses compostos para transformar em outras coisas que são benéficas para a planta e purificam o ambiente. É uma planta que exige bastante manejo ou não? Não, ela é super tranquila de se tratar. Você vê que ela consegue tirar os compostos do ar, que ela fica com uma poeirinha na folha. Mas é só você limpar a folha e colocar água normalmente. Ela é super tranquila, não requer muitos cuidados, não. É uma planta que todo mundo pode ter em casa? Todo mundo pode ter em casa. E fica bonito, né? E fica bem bonito. Aqui ao lado nós temos o quê? Essa daqui é a costela de Adão, que é da mesma família e apresenta a mesma finalidade, né? De fazer essa limpeza, purificação do ar onde você esteja. Só que para você ter uma planta dessa, você precisa ter, obviamente, mais espaço, né? Mas ela também não é muito... não apresenta muitos problemas para você cuidar dela. Assim como a jiboia e a costela de Adão, existem várias outras espécies com a mesma utilidade, né? Nós temos várias espécies. As pessoas gostam muito também de criar avencas em casa, né? Que são as samambaias. E elas também são ótimas com essa finalidade de fazer a purificação do local. Ou seja, opção não falta. Não. É só ter a boa vontade de criar plantinha e velho. Uma pesquisa feita pela Agência Espacial Norte-Americana indica 19 espécies de plantas consideradas purificadoras. Elas absorvem toxinas em ambientes fechados e ajudam a melhorar a qualidade do ar. O antúrio, café de salão, espada de São Jorge e o lírio da paz são algumas das espécies. A verdade é que nem sempre nós conseguimos estar cercados de plantas. Esse é um privilégio que poucas pessoas têm. Além de purificar o ar e gerar o oxigênio que respiramos, as plantas também são capazes de deixar o ambiente mais úmido e fresco. Isso sem falar da exuberância, que encanta os nossos olhos e traz leveza para a nossa vida. Nossa reportagem foi conhecer a história da Selma, moradora de Sobradinho, a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Selma é administradora, tem licenciatura em matemática, fez também agroecologia e hoje está cursando ciências ambientais. Ela é apaixonada pelos livros e principalmente pelas plantas. Minha creche foi a roça de café. Então isso faz com que a gente não deixe nossas raízes. Há sete anos, Selma se mudou para essa casa de 600 metros quadrados. Quando chegou aqui, havia pouco plantio. Aos poucos, o quintal foi ganhando cor. Tinha um pé de manga, tinha uma palmeira e algumas outras plantas. Eu só fui acrescentando e de repente estava cheio, estava lotado. É, o espaço está ficando cada vez menor e isso é ótimo. Tem plantas ornamentais, ervas medicinais, hortaliças e frutas. A diversidade exige que Selma acompanhe de perto o cultivo. Ela conta que recentemente foi pega de surpresa com a crise hídrica que o DF e outros estados do país enfrentam. Planta precisa de água, mas nada de desperdício. Às vezes eu só borrifo mesmo para que elas não morram, para manter a vida da planta. No quintal da Selma, encontramos duas espécies de plantas purificadoras, maringa e espada de São Jorge. Vimos também o sistema de aquaponia, onde os peixes alimentam as plantas por meio do excremento liberado na água. Já as plantas purificam a água. É uma troca? É uma troca. E com certeza. E eu não tenho trabalho de ficar irrigando o tempo todo. Porque na verdade a planta é cultivada só na água mesmo. Não tem terra. Às vezes a gente coloca as pedrinhas para prender as raízes. Que tipo de benefício que essas plantas trazem para você e para a sua família? Vida, saúde, para o ambiente. Aqui fica mais fresco. Essa questão de problemas respiratórios que a gente tem nessa época. Então aqui dentro de casa, quando eu estou dentro desse espaço aqui, eu me sinto bem melhor. E a minha família também. Meu filho adulto, ele veio aqui ontem para fazer um trabalho, porque na casa dele estava muito quente. Então a mamãe é mais fresco. Então o ambiente fica mais agradável. No próximo bloco, qual o poder que as plantas podem ter na vida das pessoas? Você vai conhecer a história de uma mulher que largou tudo para se dedicar ao mundo das plantas em bandejas. É daqui a pouquinho. No bloco anterior, mostramos o papel das plantas em purificar o ar que respiramos. Mas o que diz a legislação brasileira? Existe a lei de biodiversidade, Léo, que é uma lei nova. É a lei 13.123, que ela trata da questão da pesquisa feita em relação à planta, à parte farmacêutica, artigos científicos. Tudo que aí vai refletir lá na farmácia, vai refletir na indústria, vai refletir na população em geral. A advogada explica que não há restrição para o cultivo de plantas purificadoras. Ao contrário, a lei da biodiversidade trata de incentivo às pesquisas. A gente vê que ficou menos burocrática, porque o acesso à pesquisa ficou mais fácil. Porque agora é feito, até mesmo através da internet, descriminalizou também a pesquisa, a atividade científica e também, como eu estava falando, a repartição dos benefícios. Que aí, desde a comunidade indígena vai receber esse benefício, o pesquisador, a indústria, e aí fica de uma forma bem igualitária. No Brasil, existem várias lendas e superstições relacionadas às plantas. Tem gente que acredita, por exemplo, que uma espécie pode ajudar a encontrar um marido. Outras são protetoras, como a ruda, indicada para afastar o mau olhado. Tem gente também que acredita firmemente que as plantas são capazes de mexer com as nossas emoções. E quando isso acontece, elas viram grandes companheiras. Nossa reportagem foi conhecer a Joselita, mais conhecida como Jô Ribeiro, do Distrito Federal. A vida dela ganhou mais cor e energia há 10 anos. Ela conta que estava insatisfeita com a rotina, o trabalho e o trânsito, causador de grande estresse na vida dela. Eu acho que a maioria das pessoas passam por isso. Você já acorda cedo e, ultimamente, as pessoas têm acordado muito mais cedo para passar mais tempo no trânsito. Então, eu já passava muito tempo para ir, trabalhava o dia inteiro e voltava já na hora de dormir. E a qualidade de vida ia ficando cada vez mais reduzida, sem falar no estresse. Eu já não estava mais aguentando aquilo. Jô lembra que, pela primeira vez, teve de tomar uma decisão radical, mas necessária. Pedir demissão do emprego. Foi muito difícil. Muito difícil. Eu não tive apoio da família. Ninguém... Meu próprio chefe, na época, me deixou uma semana de molho na sala dele. Falou, não faça isso. Não vai dar certo. E eu me joguei mesmo, né? Me joguei nessa aventura de tentar um outro caminho, tentar uma outra história. Era só o começo de uma nova fase, com pouco dinheiro. As contas não paravam de chegar. Em crise e com grande expectativa, Jô decidiu vender plantas na rua. Eu não entendia que existem plantas que ficam na sombra e plantas que são de luz direta, de sol mesmo, né? E na minha primeira aventura, eu peguei só plantas de sombra, levei para o sol. Só o torraram todas. E eu tinha que encontrar alguma planta que pudesse aguentar aquela situação que eu estava vendendo na rua. Não tinha loja ainda, né? Jô se encantou com o novo trabalho. Fez curso, se aprimorou, aprendeu um pouco mais sobre as plantas. A busca pelo conhecimento fez com que ela conhecesse a árvore em bandeja. Uma arte milenar japonesa, que você já deve ter ouvido chamar de bonsai. É uma árvore perfeita, um vaso perfeito para aquela árvore. Então não adianta você ter um vaso lindo e um gravetinho ali, uma coisa que não está elaborada, que não foi elaborada, né? Jô passou a usar o espaço do quintal para cultivar as plantas. Uma das mais vendidas são os juníperos, também chamados de chimpacos, que para muita gente é a espécie que mais representa o bonsai. Mas tem também as frutíferas, como a jabuticabeira e pitangueira. Jô tem um funcionário que ajuda a cuidar do plantio. Ela vende cerca de 400 plantas por mês. Bonsai pequeno ou enorme vai a gosto do cliente. Talvez o grande segredo seja fazer uma boa combinação de vaso com a planta. Mas independente do tamanho, é importante a gente dizer que cada bonsai precisa dos cuidados necessários. Jô, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais seriam esses cuidados, hein? Acho que primeiramente a quantidade correta de sol, né? Eu acho que hoje para você ter um bonsai, você ter entre 3 a 4 horas de sol, de luz direta, já é o suficiente. Então você vai manter 3, 4 horas de sol ou mais. Você vai molhar uma vez por dia, bastante, até vazar por baixo. E é importante também você estar observando o estado do substrato. Tem dias que vão estar mais quentes, tem dias que vão estar mais frios. Para a gente resumir para o pessoal de casa, um bonsai pequenininho como esse, ou um maior, dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Então, Léo, um dos principais cuidados é com a poda, né? Vamos começar com a poda, porque já está bem evidente aqui. Essa brotazão que vem na base, normalmente a gente tira. Então você já pode começar a podar. Mas tira por quê? Porque você já tem o tronco principal aqui. Se esses galhos desenvolverem, ele vai atrapalhar o trabalho que já foi feito. Tira um por um ou de uma vez? Vai tirando de um por um. Você vai vendo onde está a base do... Isso, pode tirar bem baixinho. Isso, vai tirando. É importante entender também que o bonsai não é uma bolinha. Ele segue um formato triangular. Isso. Isso a gente está fazendo bem para a planta, né? Isso, com certeza. Na hora de irrigar, né, Jô? Isso, pode molhar bastante. Tem que ter um cuidado também, no sentido de não ter pena de colocar água, né? Isso, pode molhar. Espera abaixar um pouquinho a água? Isso, espera abaixar um pouquinho a água. Ela já está encharcadinha, então vai demorar um pouquinho a descer. Mas se você pegar uma planta mais seca, no instantinho, você consegue... Mas está descendo aqui. Está descendo, está devagarzinho, né? É a arte da paciência, né? No tempo dela, mas está. Está, a arte da paciência. Quando a água seca, coloca mais um pouquinho. Isso, e depois você pode molhar para cima. Aí ela já está bem... Ó, secou. Então, pode colocar mais um pouquinho. Isso. Beleza, no pé. E agora dá aquele banho, dá um banho caprichado. Pronto, perfeito. Olha aqui, beleza. Ela está pronta para passar o dia inteiro no sol. A experiência adquirida nos últimos anos fez com que Jô também virasse consultora. Ela ensina os cuidados que se deve ter com o bonsai e como criar um arranjo com a espécie adequada, de acordo com o perfil do cliente. Tirar dúvidas. Dúvidas simples do dia a dia. Meu gato derrubou meu bonsai. Esqueci de molhar. Três dias ele secou. Tem um bichinho aqui, o que eu faço? Eu não sei podar, eu ensino. Então, tirar esse medo do bonsai. A partir do momento que você tira esse medo, que você fala assim, não, eu dou conta de cuidar, que bacana. O que é bonsai? Aí você vai atrás de livros, você vai atrás de cursos, você abre um leque de opções e você mergulha nessa arte, que é uma arte milenar. Ela também criou uma espécie de hospedagem para as plantas. Se o cliente vai viajar, pode deixar que a Jô cuida. O preço da diária é baratinho, um real. Aqui, ela também separou um espaço para tratar das plantas que precisam de um cuidado especial. Olhando para trás, Jô não poderia imaginar que a vida mudaria tanto. Ela encontrou nas plantas, especificamente no bonsai, um outro sentido para viver. Quando eu tenho a oportunidade de estar no viveiro, em contato com as plantas, vendo a reação, na medida que você cuida, a planta te responde. Então, isso é muito gratificante. No próximo bloco, vamos falar sobre plantas purificadoras em viveiro. O repórter Bob de Souza mostra todos os detalhes do que encontrou. Não saia daí! Sol escaldante, temperaturas elevadas e surge uma pergunta. Quem consegue sobreviver nessas condições? Nesse pequeno jardim, nós encontramos dois campeões da sobrevivência. O aveloz, que é típico do semiárido brasileiro, e o conhecidíssimo cacto. Aqui está brotando, criando umas folhas. O cacto que no sertão consegue alimentar o gado, reter a água e na cidade ele ainda purifica a atmosfera. É ou não é um campeão da vida? Plantas purificadoras atendem a todos os gostos e crenças. Tanto é verdade que existe um saudável mercado de mudas para satisfazer exigentes compradores. Os motivos são variados. Não importa. A vegetação cresce nos viveiros e embeleza qualquer ambiente. Pois é, nós viemos aqui visitar um viveiro de plantas. Adivinha quem que nós encontramos? O casal André e Leice. Adivinha o que eles vieram buscar? Vieram buscar esse ficus aqui. Uma espécie bastante conceituada quando se trata de resgate de química nociva em ambientes internos. André, você veio buscar essa planta aqui, por quê? Você vai fazer o que com ela exatamente? Nós vamos colocar na varanda lá de casa. Hoje quem vive na cidade não tem contato mais com a natureza. E é muito importante trazer esse tipo de coisa, essa saúde para dentro de casa. Você tem mais alguma coisa verde lá no seu apartamento? A gente está iniciando uma hortinha. E você, Leice? Você como mulher do André, você veio aqui acompanhá-lo, veio buscar aqui essa planta. Está bonita a planta, né? É maravilhoso, né? A gente estava em dúvida entre essa e o cactos e pela beleza a gente escolheu essa. Estou muito feliz de ter escolhido e não sabia dessas propriedades. A gente poderia visitar a sua casa para ver como ficou essa planta lá? Ah, vamos lá! Convite feito e aceito. Mas antes de mostrarmos o Ficus na casa da Leice, vamos desvendar um pouco mais os segredos das plantas que purificam o ambiente. O viveiro tem lagos de carpas e o que é mais interessante, uma fábrica no meio do jardim. O dono da loja vai mostrar para a gente como o sistema de filtragem da água funciona. O projeto foi desenvolvido por técnicos da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A água cinza vem para essa primeira caixa. Essa primeira caixa é uma caixa de resíduos sólidos. Toda água que cai aqui, por exemplo, uma borra de café, ela vai para o fundo. Então, de tempos em tempos, você precisa tirar isso. Dali, ela passa por uma segunda caixa, que é a caixa de gordura. Também já faz uma segunda filtragem, tira gordura que não precisa passar para o sistema. Da segunda caixa em diante, a água passa por plantas que usam as impurezas para o próprio crescimento. Que planta é essa que você tem aqui? Bom, aí eu tenho várias espécies que foram desenvolvidas junto com a Embrapa, para saber quais são as melhores para se depurar essa água. Ali eu tenho um crinus, que é uma planta aquática. Isso. Eu tenho aqui um sedum, que é uma outra rasteirinha. Exato. Aí eu tenho juncos, vários tipos de junco, que são plantas que tiram muita água e vivem em lugares embrejados. E tenho também a cavalinha. A cavalinha é uma planta excepcional, que inclusive é uma planta medicinal. Essa daí, a cavalinha, que parece um junco. E ela realmente tem uma capacidade maravilhosa de puxar os nutrientes, de puxar toda a poluição que tem na água. E ela é uma planta medicinal, o pessoal faz o chá da beleza com a cavalinha, que é muito legal. Mas ela tem essa capacidade expoluidora também. O sistema trabalha como um lago seco. A gente cava um buraco de 5 por 2 por 50 centímetros. Aí coloca uma manta, que é impermeável, para fazer exatamente um reservatório de água. Aí a gente coloca uma camada de brita, com 30 centímetros, depois uma tela, uma camada de areia. Isso funciona exatamente como um filtro normal. Só que a parte de cima, a diferença é que a gente coloca plantas que conseguem puxar essa poluição. Depois de filtrada, a água vai para essa caixa preta e segue para o reservatório maior, de onde será reutilizada para serviços de jardinagem e limpeza. 80% da água que a gente usa é uma água que poderia ser reutilizada. Não precisaria ir para o sistema de esgoto, o que faz um estresse no sistema de esgoto e encarece muito todo o processo. A lista de plantas purificadoras é grande. Vamos passear pelo viveiro e ver algumas espécies mais de perto. Que tal esse jardim japonês com carpas coloridas? A pureza desse lago é a satisfação maior desses peixes. Carpas coloridas e, como não podia deixar de ser, plantas que purificam. Por exemplo, esse copo de leite, que também ajuda a tirar do ambiente toxinas químicas. Temos mais coisas aqui. O lago é muito eficiente. Temos um cacto, que é visto por muita gente e alguns pesquisadores, que falam que o cacto consegue tirar do ambiente efeitos da radiação. Nós vimos lá embaixo, na fábrica de água, esta cavalinha plantada exatamente sobre aquela areia. Ela ajuda a purificar aquela água cinza que o Ido contou para a gente. Tem ainda uma samambaia americana comum em casas brasileiras e que ajuda a purificar o ar que respiramos. E agora, a espada de São Jorge, que também está na lista da Agência Espacial Americana, a NASA. Segundo os cientistas americanos, esta planta também ajuda a limpar o planeta. Tira mal-olhado também, né? Porque esse é um grande... é uma situação também interessante. Que não deixa de ser uma contaminação do ambiente. Talvez a pior delas, hein? Bem, no começo do programa, fomos convidados a visitar a casa do André e da Leice. Aceitamos e vamos checar agora como está a área verde deles. Estou aqui com a Leice. Ela vai contar para a gente o que tem aqui nessa sacada, além daquela plantinha do Ficus que vocês compraram. O que é aquilo ali? Que vazinho é aquilo ali? Aquilo ali é o tomate cereja, comecinho ainda, né? Mas ele não tem nem tamanho ainda, ele está carregado desse. Já está. Você já colheu o tomate daí? Já colhemos e já replantamos de novo para ele dar mais, né? Quanto tempo tem esse pezinho? Ah, acho que uns três meses. Três meses? Três meses. À esquerda do tomate, eu estou vendo um pezinho um pouquinho maior. É uma pimentinha. Pimentinha. E aqui a gente tem um outro tipo de pimenta. Parece o dedo de moça. É o dedo de moça. Ah, é o dedo de moça. Tá. Também três meses. Três meses. Você e o André que cuidam disso ou é mais o André? É mais ele, né? Sei. Mas eu também cuido. Você cuida um pouquinho, né? Atrás de você aqui eu estou vendo... Aqui a gente usa bastante. Aqui? Hortelã, né? Hortelã? A gente usa muito para fazer chá, suco, né? De abacaxi com hortelã. Plantas que purificam. Purificam, né? Na comida árabe, isso que purifica é a comida crua, né? A gente adora também. Que planta é essa? É a salsinha, né? A salsinha. E é vítima do gato. É a vítima do gato. A gente vai tentar dar um jeito nela para ver se ela melhora um pouco. Está bem, né? Judiadinha. Certo. Aqui em cima são vasos que estão em germinação ainda. Então, que é cebolinha e se não me engano tem tomilho. Tomilho. E outro tempero também, que eu não me recordo. É o André que faz tudo, né? Essa casa vai virar um restaurante, né? Ah, se depender do André, sim. E o Ficus? O Ficus está lá, do outro lado da varanda. Olha o Ficus, minha gente. Olha lá, o Ficus que ele comprou, que eles compraram lá naquela loja. Já está aqui, devidamente instalado. Ah, a gente pretende fazer uma parede vertical mais para frente. A gente está muito satisfeito, né? Tanto com a horta, como também com a planta. Acho que está melhorando o ambiente, né? É. E sem falar também que é gostoso, né? Ter esse tipo de convivência com o meio ambiente. Os gatos gostaram da ideia? Gostaram. É? Estão se divertindo. Divertindo. Só precisa combinar agora com a salsinha, né? É. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site, tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro, arroba stf.jus.br Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho